Aí eu tava todo mundo Só pegar na base Liga o carro Sabe o que eu queria? Saber voar Sei lá, fugir dessa porra Seguir esse horizonte aí Freio de mão Primeira Freio de mão E agora você acelera com coragem Deixa, vai Sem medo, vai, acelera Meu bem Que hoje me pede pra pagar Dá uma idade de experimentar Pra você poder colher depois, saca? Tem um objetivo Você é o cara mais corajoso que eu conheço Você tá aí desse jeito porque você é um sonhador E você acredita nos seus sonhos Eu sou de música Vagabundagem Enquanto isso eu trabalho feito um filho da puta Vai me matar E você botar alguém dentro de casa Cansado, cara Já que eu fiz, eu não sou mais aquele que não faria, entendeu? Eu tô cansado, principalmente de mim É o pedido de desculpas Tá bêbado? Não A gente tem segredo um com outro agora? Não, não tá acontecendo nada Vão cair minha ficha de que eu tô sozinho Você que me faz feliz Quer me matar do coração, cara? Quer que eu tenha um infarto? Saudar de você, garoto Que é longe Escuta aqui, moleque Se quiser continuar nessa casa Vai ser do jeito que eu quero, entendeu? Se um Gil dentro de mim Tivesse feito as malas e ido embora, sabe? Isso só vai acabar pra você Tomar algumas flores Tá sem medo E eu esperando a resposta É brincadeira E eu esperando o outro